O perfil está de volta para o terceiro e último bloco da entrevista com a Maria da Penha. Maria da Penha, no bloco anterior a gente falava sobre essa situação de apoio que algumas pessoas até hoje dão para o seu ex-marido. Mulheres, inclusive, você questionou o que elas fariam, por exemplo, se esse caso tivesse ocorrido com uma filha delas. É verdade, é verdade, porque eu acho que aos homens que estão no grupo misógino, muitos deles ali são ex-agressores. Mas para as mulheres eu acho inconcebível uma mulher se posicionar contra a conquista das mulheres para ter uma vida sem violência. E aí eu queria que a gente falasse sobre o outro aspecto da sua luta, de ajudar outras mulheres também a se libertar, a se defender e explicasse para a gente o papel do Instituto Maria da Penha, qual é o trabalho que é desenvolvido por vocês. Olha, o Instituto foi criado em 2009, graças à ideia de uma representante do Instituto em Pernambuco, que é a professora Regina Célia de Almeida, que ela é professora universitária e que, na época em que a lei foi sancionada, ela tentou me localizar e conseguiu me encontrar através do telefone, que ela conseguiu, né? E disse que queria vir conversar comigo aqui em Fortaleza. A criação do Instituto eu devo a ela, entendeu? Que a ideia foi dela. E a equipe que foi formada, que ainda hoje permanece, né? Que foi a Conceição de Maria, que atualmente é superintendente, que eu já a conheci e que me fazia uma certa assessoria de maneira voluntária, né? Mas quando a professora Regina esteve aqui em reunião com a Conceição e de outras pessoas que fazem parte ainda do Instituto hoje, então nós nos unimos e foi criado o Instituto, né? Depois de uma capacitação, por entidades relacionadas com, para nos instruir como realizar um instituto assim de maneira, maneira honesta e de maneira viável, né? Que a gente conseguisse avançar. E graças a esses cuidados, nós temos avançado. Então, nós trabalhamos a questão, o Instituto está presente nas comunidades, está presente na internet, está presente fazendo cursos online, está presente levando informações para as escolas, as escolas públicas ou particulares. Nesse trabalho de informação para a escola, nós temos dois trabalhos muito importantes, que é a criação da prateleira Maria da Penha, né? Que pode ser colocada não só nas escolas, mas também em instituições, que nós já temos inaugurado algumas prateleiras Maria da Penha, por exemplo, no TRE, e várias instituições, na academia de polícia nós já inauguramos, e em vários locais. Qualquer um até... O que é a prateleira Maria da Penha? Sim, deixa eu só finalizar aqui. E um trabalho assim que eu adoro, que é a Lei Maria da Penha em cordel, levado através da música e do cordel para as escolas. Então, essa sensibilização através da música e do cordel tem sido levada por um artista, um educador social, que é do nosso grupo, para diversas escolas, inclusive ele já foi até premiado internacionalmente. E a prateleira Maria da Penha é um apanhado que nós temos das cartilhas que foram criadas a partir da sanção da lei, porque cada entidade, por exemplo, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os movimentos sociais, criaram cartilhas para esclarecer o que era a Lei Maria da Penha. E essas cartilhas são muito didáticas. Então, a gente tem levado essa informação e as pessoas têm abraçado a causa e levado para as suas escolas. Nós inauguramos, inclusive, uma na SEDUC, na Secretaria de Educação do Estado do Ceará, tem levado isso para que as crianças se conscientizem sobre os direitos que nós cidadãos temos e que as mulheres têm de serem respeitadas e terem seus direitos sociais e pessoais garantidos pelo Estado. E é importante a gente dizer também que, além dessa conscientização, que é tão importante porque, em muitos casos, tanto a vítima quanto o agressor vêm de uma realidade de violência familiar também, em que aquilo é naturalizado, é tido como uma coisa normal, que é assim mesmo, e vai passando isso de geração em geração. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem alguns mecanismos também para tentar dar um pouco mais de proteção para as mulheres. Por exemplo, a Patrulha Maria da Penha, da polícia, que faz as rondas, no caso das mulheres que estão em situação de risco e que acionam essas patrulhas, porque mesmo nos avanços da lei, como é o caso, por exemplo, das medidas protetivas, para que os agressores não se aproximem das vítimas, se não houver uma fiscalização, muitos desses agressores acabam infringindo essas regras e aí conseguem, infelizmente, concretizar, em vários casos a gente vê isso, concretizar um feminicídio e aí não tem mais jeito. São pequenos avanços e importantes avanços que é preciso ter no país inteiro para realmente garantir a efetividade da lei. Exatamente, você pontuou muito bem esse cuidado. Inclusive, eu acrescento dois pontos importantes que eu gostaria de acrescentar. O primeiro deles é que o Instituto fez uma pesquisa junto com a Universidade Federal do Ceará que detectou que para cada vítima de feminicídio, ela deixa três crianças na alfandade. Em média, no meu caso, eu teria deixado três crianças, mas tem mulheres que deixam seis filhos na alfandade. O segundo caso é que, em relação ainda às crianças, eu acho que ainda existe uma omissão do poder público em relação ao acompanhamento dessas vítimas invisíveis, que são os órfãos. Por exemplo, uma família que tem os recursos, ao ter um caso de feminicídio na família, esses órfãos vão ser acolhidos de uma maneira positiva e podem ser trabalhados psicologicamente. vão ser levados para terapia, fora o acolhimento material, vão ser levados para um grupo de psicologia, psicoterapia e tudo mais. Tudo bem. Mas a maioria da população tem essa condição? A maioria dos órfãos estão aonde hoje? Já temos 18 anos da lei? Quantos órfãos foram produzidos durante esses 18 anos? E fora o tanto de órfãos que a gente vê nas notícias, com tanta frequência, que presenciaram a violência e, muitas vezes, o assassinato das próprias mães. Exatamente. Então, o que é que eu sugiro, e que eu acho que para você vai ser muito bom essa informação que eu vou lhe dar, que seja feito um levantamento sobre, desde quando a lei foi sancionada, a produção desses órfãos, quantos órfãos nós temos? Que esses órfãos, eles sejam trabalhados em grupos, ou no grupo da escola, ou no grupo da comunidade, entendeu? Em um atendimento, um atendimento jurídico, que esses grupos sejam ouvidos. Porque, além do trauma de perder a mãe, tem um trauma também muito grave em relação a esses órfãos. quando a criança perde o pai, ele vai ser, o pai ou a mãe, mais frequentemente a mãe, pela violência doméstica, ela vai ser acolhida ou pela família do agressor, ou pela família da vítima. Pela família do agressor. Sua mãe morreu porque não prestava. Aí, seu pai matou a sua mãe. E pela família da vítima, seu pai não prestava, por isso que matou a sua mãe. Entendeu? Que é igualmente traumático, né? Traumático. Então, qual o futuro psicológico dessas crianças, né? Que futuro essas crianças têm em termos de pessoa? Em termos de entender o que aconteceu. Entendeu? Porque ela está sendo alimentada ainda pelos familiares, né? Para criar ódio para ou o pai ou para a mãe. O problema é tão sério, porque eu sei que a maioria dos movimentos são muito importantes, porque tem trabalhado a questão da lei, tem criado políticas públicas e novas leis são criadas. Mas esses pormenorezinhos, assim, eu me sinto tão angustiada quando eu penso, entendeu? Que eu fico assim, por exemplo, a prateleira Maria da Penha precisava, porque desde quando a lei foi, antes da lei sensacionada, que foi obrigada pela OEA, o Brasil fazer investimentos na área de educação. Mas foi, assim, uma ideia, né? Que nós conversamos e que surgiu a história da prateleira Maria da Penha. Como essa questão aí do atendimento psicossocial em grupos, né? Nós não precisamos de um psicótico para uma vítima invisível, mas nós precisamos que essas vítimas invisíveis sejam atendidas em grupos, até para se fortalecerem intimamente. E entenderem, né? Que... Entenderem a gravidade do que aconteceu. E, Maria da Penha, nessa pesquisa que eu citei aqui no início do programa, a gente tem dados também muito significativos, e o seu caso mesmo mostra isso. Você mencionou que no início o seu agressor começou com empurrões, que não deixavam marcas físicas, muita agressão psicológica. E nessa pesquisa a gente tem justamente esses dados, que a violência psicológica é a mais comum contra as mulheres, e 89% dos casos de violência relatam violência psicológica. Em seguida vem a violência moral, com 77%, depois a violência física, 76%, patrimonial e sexual. É importante a gente falar também sobre essa questão da violência patrimonial, porque muitas mulheres acabam sendo vítimas de violência e permanecendo nessa situação em função da dependência financeira do agressor. E não conseguem se libertar desse ciclo de violência. Mas todos esses aspectos da violência contra a mulher são violência contra a mulher. E as mulheres precisam entender isso também. Não é só a que deixa a marca física. Todas elas representam violência e você pode sim pedir reparação, afastamento, condenação, em função de tudo isso. É verdade. A violência psicológica e a patrimonial são duas violências de fundo psicológico. Entendeu? A psicológica, a patrimonial também, a violência psicológica. Não é? Você não está sendo diminuída na patrimonial, mas você está sendo impedida de ter seus direitos e poder escolher o melhor caminho para viver. Desde que você tenha sua independência financeira. Então, eu acho importantíssimo o abordamento que você fez, a abordagem que você fez, entendeu? Porque são fatos que muitas mulheres, principalmente as menos esclarecidas, não entendem. Né? E ainda agradecem porque ele me bate, mas ele bota comida dentro de casa. E além dessa questão do bota comida dentro de casa, e não falando sobre a violência patrimonial, mas um perfil também muito característico do agressor, desse agressor que começa cometendo uma violência como um empurrão, como um grito, como um segurar mais forte no braço. e aí, numa primeira reação de surpresa da mulher, ah, volta, pede perdão, e chora, e faz aquele drama todo, e aí, fica ótimo, daqui a pouco ele faz de novo. E vai fazendo de novo, e aumentando a intensidade das agressões, e chorando depois, e a mulher também se envolve naquele ciclo, e tem muita dificuldade de se libertar, né? É. Olha, você falou desse caso, eu me lembrei que mesmo quando eu já estava na casa dos meus pais, depois que eu saí de casa, porque eu estava em cárcere privado, eu ainda recebi um bilhetinho amoroso do mesmo agressor. Dizendo o seguinte, eu refleti muito sobre o que você me disse, sobre a sua atitude tomada, né? Me perdoe pelo que eu fiz, mas volte para mim. Né? Então, é ridículo. Sempre mesmo ridículo. É importante a gente saber que se não houver uma consequência para o agressor, a consequência pode ser mais grave para nós mesmas, né? Exatamente. Maria da Penha, infelizmente, o nosso programa está acabando, mas eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres brasileiras que estejam passando por alguma situação de violência ou que possam vir a passar. uma mensagem de consciência, de incentivo para que elas, de fato, se libertem, lutem pelos seus direitos. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua abordagem nesse encontro, de dizer para todas as mulheres que a lei batizada com o meu nome é considerada uma das três melhores leis do mundo pela ONU e que nós precisamos ter cada vez mais consciência do que ela traz, do que ela determina, né? Para que a gente consiga ter uma vida sem violência. Te agradeço muito, Maria da Penha. Sucesso cada vez mais com o Instituto, com a sua luta que é de todas nós. Muito obrigada. Obrigada a você, viu? Por favor, me mande o link dessa reportagem. Com certeza. Tchau, querida. Tchau, tchau. Bom trabalho. Muito obrigada. E se você quiser rever esse programa, acesse as nossas redes sociais e o nosso YouTube. TV Alerj, o canal do povo. O perfil fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho